bom dia pessoal aqui é o Ednilson do canal plantar faz bem tá tudo beleza com vocês meus amigos meus irmãos espero que sim pessoal vou fazer um vídeo em breve aqui é esse dia nós postamos um vídeo colhendo um cacho de banana né é as minhas bananas pessoal então até era para estar produzindo mais uns cachos um pouco melhor né mas eu confesso a vocês que eu tenho falhado na adubação da banana e tem um cacho aqui ó eu tenho falhado tem um cacho pequenininho ali um outro muito pequeno saindo ali como eu falo com vocês pessoal a gente a gente trabalha na cidade né então a gente tem bastante compromisso e a gente tô tentando arrumar um lugar sol aqui aí para pegar a imagem melhorar então pessoal a gente tem que cuidar das nossas coisas na cidade é muita correria a gente chega em casa tarde e aí a gente só tem um final de semana para estar é capinando rastelando plantando do bando limpando galinheiro varrendo limpando a casa lavando roupa é muito trabalho né pessoal mas assim a gente não tá reclamando a gente faz com prazer isso aqui é um sonho realizado nosso e a gente tem prazer ver nesse trabalho aqui a gente gosta muito disso e até tô precisando fazer vídeo de colheita mais pessoal porque de vez em quando eu colho frutas aqui acabo não fazendo vídeo vou ver se eu começo passar a fazer um pouquinho apesar que agora tá nós estamos aí já no mês de maio né então algumas frutas já foram colhidas e tal mas a gente sempre tem alguma fruta aqui e outra coisa pessoal é que normalmente se tiver duas filhas iguais normalmente se escolhe a que tiver dando a folha assim mais fina mais compridinha que costuma ser as bananas que produzem melhor né as mais fininhas então nós vamos tá olhando aqui ó tem aquela ali mais novinha tem essa maior aqui aí eu vou eu vou tá escolher numa quita jóia e aí 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 a e aí e aí e aí pessoal tiramos ela a muda né tá aqui ó bem enraizado tá vendo olha aqui bem enraizado a maioria muita gente pessoal corta com a faca e limpa essas raízes tira todas eu não gosto de tirar gosto de deixar um pouco de raiz que eu acho que raiz se tem ali é porque faz falta mas a gente pode tirar o excesso né de raiz lateral um pouquinho assim e também o pessoal tira para as vezes não passar doença de uma bandaneira para outra né mas aqui tá beleza não tá apresentando doença nem nada a gente vai tá plantando aqui vou mostrar para vocês aqui ó e aí pessoal joguei bastante esterco ali ó em cima da terra vou tá misturando aqui esterco de galinha para a gente plantar tá jóia e aí o bom fazer um buraco pessoal é mais ou menos de 50 por 50 de fundura o que eu fiz aqui deve dar uns 35 por 50 de profundidade tá porque aqui tá perto uma da outra mesmo a gente vai tá do bando estercando melhor agora para frente você tem você tem a opção pessoal de tá plantando cortando aqui assim ó ó quatro dedos daqui ó ó quatro dedos cortar aqui ó e plantar só esse toquinho daqui para lá nasce brota tá pessoal muita gente prefere outros cortam aqui assim ó dentro de menos de uma semana já tá crescendo broto aqui da banana eu tirei bastante folha lateral para aliviar para planta mas deixei uma folha acho que é para ficar mais bonitinho também né e deixar um pouquinho aí de de folha a gente vai tá colocando aqui certo vamos tá colocando aqui e posteriormente vou tá mostrando para vocês galera fica até o final do vídeo nós estamos precisando pessoal de taxa de retenção o que que vem a ser isso adnilson pessoal é o tempo que vocês ficam assistindo o vídeo né às vezes a gente posta um vídeozinho aí de dez minutos e a média pessoal de visualização às vezes é pequena né três minutos quatro minutos então aí quem puder assistir o vídeo até o final e quiser ajudar aí o canal fortalecer o canal ajudar a gente é assista o vídeo mais até o final porque assim vocês vão tá ajudando o canal crescer né é uma forma de vocês tá ajudando o canal crescer e aí pessoal a gente pode tá reparando aqui aonde eu cortei tá vendo onde eu cortei aí é ela é uma muda nova mas vocês verem aqui ó não vai dar pra ver não que já tem um montinho saindo aqui vai ser um broto que vai sair então eu boto se tiver algum brotinho um carocinho para virar um brotinho uma filha eu já põe virado para o lado que eu quero que cresça né longe das outras das outras plantas para não poder para não tumultuar né pessoal então já vou direcionar ela aqui para onde eu quero né a folha até quebrou pessoal agora agora tirar mesmo tem jeito mas não tem problema é isso né ela não tá jogando terra aqui e vou tá mostrando para vocês que já prontinho tá joia aí pessoal acabamos de plantar ela aí ó eu tinha deixado a folhinha dela mas não manusear aqui acabou acabou é soltando eu vou tá cortando aqui e como eu disse para vocês é vocês podem uma limpeza nela também né pessoal que é bom assim tem gente que cortaria aqui ó tem problema se eu der uma faca unsada aqui ó e cortar o máximo uma semana vai tá brotando aqui mas já tá brotando uma folhinha aqui ó já que as outras quebraram tá botando uma folhinha nova aqui tá vendo aí eu vou deixar assim rapidinho essa folha vai vai tá abrindo então pessoal fica segredo para você ter sempre se arrancou um pé de mandioca planta dois vão vir para sombra aqui pessoal que o corpo tá comendo aqui então assim a gente tem esse mini mini eu falo que é uma micro chácara muito pequeno mas para o nosso consumo é o que a gente pode ter não vamos ficar reclamando vamos aproveitar isso aqui então vamos ter aí frutíferos a gente sempre tá colhendo frutíferos então se você tem a oportunidade de comprar um terreno pessoal é de mil metros quadrados compre aí de nisso sai um loteamento aqui perto da minha casa é caro não tem condição eu poderia comprar um de 500 metros pessoal compra compra faz uma casinha lá no fundo da antivisa para ocupar pouco terreno não faça casa grande para dar mão de obra para gastar muito para construir faça uma casinha razoável que te dê conforto né uma varandinha não precisa exagerar um monte de varanda porque dá a mão de obra tudo você fez uma varanda em volta da casa pessoal é lindo lindo botou piso você tem que varrer passar pano secar pano porque a poeira vem pisa no mato pisa na terra pisa lá né se tem poeira perto igual aqui tem poeira da rua que é próximo dá trabalho então assim mas faça uma varandinha e planta o seu pomarzinho planta um pouco de cada coisa para você ter variedade aquela fruta que você gosta de consumir mais que você precisa ter mais você planta um pouco mais dela né pessoal e assim você vai ter um pomar que a gente que nesse terreninho a gente tem variedade 20 frutíferas tem o galinheiro tem a futura área de churrasco com jardim aqui tem um jardim canto tem uma entrada aqui que ficou vazia aqui ó para entrar tá vendo um corredor aqui de 6 metros entre um coqueiro e outro coqueiro já estão alguns começando a produzir e já colher muita coisa aqui inclusive a semana vou aplicar um defensivo aqui natural aqui orgânico nas minhas boiabeiras que tô precisando meus pés de figo então a gente tá muito feliz com com esse lugar aqui sabe é um é um prazer muito grande tá aqui suando a camisa trabalhando mas a gente tem prazer nisso que a gente faz na verdade que agradecer você a todos os inscritos que chegaram nesse canal se você caiu de paraquedas seja bem-vindo meu amigo se inscreva no canal a gente tem vídeos variados aqui da nossa chácara na roça aqui é mulher é minas gerais certo somos o casal ednilson e udl e convidamos você a fazer parte do nosso dia a dia acompanhar os vídeos um abraço a todos fique todos com deus e fui